Eu já sou colecionador de Hot Wheels já há alguns anos e vou estar apresentando aqui miniaturas que você precisa necessariamente ter na sua coleção, se for possível. Alô você que acompanha e é amigo do Hot Race Club. Hoje estamos aqui nesse quadro, complete a sua coleção. Eu vou estar mostrando uma miniatura lá do ano de 2013, que com certeza tem um espaço aí na sua estante para ela. Tudo do programa, acelerando para o like, logo do canal, roda de trás de um carro girando, carro partindo, acelerando para o like, complete a sua coleção, símbolo de cifrão, se inscreve aí no canal meu amigo. Quando a gente fala de carros esportivos americanos, não tem como a gente não pensar nessa máquina aqui. Esse aqui é um representante do Camaro, esse é o 67 Camaro. Muitas vezes ele parece bastante também o Copo Camaro. E esse aqui está com o logotipo dessa marca, e está com essas rodas gigantescas, e essa miniatura aqui é do ano de 2013, e ela tem a ousadia de abrir o capô. Lógico, essa aqui não vai ter como a gente abrir o capô dela, porque está fechadinha dentro do blister. Mas é uma das poucas miniaturas da Hot Wheels com partes móveis. Então, eu falo com vocês, se você tiver a oportunidade, complete a sua coleção. Essa é uma miniatura que você precisa ter na sua coleção. Vamos ver a parte de dentro dela. Ah, uma parte de dentro bem sóbria até. A parte de trás não tem as lanternas pintadas. É uma miniatura que tem um carinho especial, porque a parte de baixo dela, o fundo dela é de metal. Carroceria em metal, chassi em metal, e rodas de plástico. E vejam que rodas lindas. Muito interessante. Vamos olhar aqui na frente dela aqui. Ah, esse é um Camaro. Ficou excepcional. E tem uma coisa que eu acho fantástico nos Camaros desse modelo. É o fato das lanternas serem por trás das grades, e quando se acionam os faróis, a luz transpassa a grade e ilumina a frente do carro. Ah, muito interessante mesmo. Essa é uma miniatura que, com certeza, qualquer um colecionador ficaria muito lisonjeado em ter ela na coleção. Então, eu falo com vocês, complete a sua coleção com esse aqui, que é um VW Showdown, que saiu na Hot Wheels no ano de 2013. Ela é bem rara hoje em dia, bem difícil de se encontrar, mas ainda assim, existem alguns exemplares à venda dela. Então, eu falo com vocês, já estou na coleção de Hot Wheels já há alguns anos, e é uma das miniaturas mais clássicas, uma das miniaturas que mais me deu satisfação de ter ela na coleção, é esse Copo Camaro. Ou, Camaro 67 aqui. Então, eu falo com vocês, não deixe de ter ela na sua coleção. Complete a sua coleção com esse Camaro 67, que abre a frente aqui ainda, hein. Agora, eu pergunto para você que está acompanhando aí, você já tem essa miniatura na sua coleção? Se você tiver oportunidade, você traria ela para a sua coleção? Comenta aí embaixo, hein. Comente aí o que vocês acham dessa miniatura, hein. Não mais, galera. Um forte abraço a todos. Cuidem-se bem. Cuidem bem das suas miniaturas. E, claro, se você quiser continuar batendo papo, é só clicar em nenhum desses cards que estão aparecendo aí em cima, que a gente vai te mostrar uma outra miniatura muito interessante. Cada uma dessas aí vale uma fortuna para mim. Eu fico feliz demais por ter encontrado essas miniaturas.